O programa de hoje está super diversificado. Vamos falar sobre banheiros pequenos com acabamentos modernos e soluções práticas. E também de quartos de dormir, com um conceito original de descanso e intimidade. Design é outro assunto destaque. Você confere o ambiente da arquiteta Juliana Pippi, inspirado no escritório do designer Alain Blatché. E tem entrevista com o Zanini de Zanini Caldas, que participou de um bate-papo na mostra Casa Nova Boutique. E o programa começa aqui neste bistrô, que tem as paredes feitas com impressão digital sobre tecido. E que nos remete a uma biblioteca super aconchegante. Eu estou aqui com a Márcia e a Paula do escritório Marquete Mais Bonete, aqui no bistrô da mostra Casa Nova. E eu quero começar perguntando, acho que a Paula que vai responder, qual é o partido, Paula, para fazer todo este projeto aqui? Bom, primeiramente o Giovanni e a Thaís, nas suas viagens, vieram com uma ideia muito legal sobre o ano da França no Brasil. Então, a gente em equipe resolveu criar essa espécie de biblioteca, onde a Márcia depois vai falar sobre a impressão dos tecidos. Onde a gente também está homenageando algumas personalidades francesas. Então, esse foi o ponto de partida para criar um ambiente bem aconchegante, com essa luz mais baixa também. E envolvendo as pessoas para que todas se enxerguem também, foi um ponto bem importante. Os sofás, as almofadas, a questão do toque. Então, a gente partiu desse princípio. A gente usou dois tipos de tecido, o banco, que foi feito essa capa, com um tecido mais clássico, com a risca de giz da Renault. E as almofadas a gente conseguiu brincar mais, porque a Lancaster tem uma gama de desenhos geométricos ou até outros tipos. Mas, no caso, a gente optou pelos geométricos. E a possibilidade de cores é muito grande. E essa impressão foi toda feita com a malha, que é um tecido muito gostoso e tem esse aconchego mesmo. É por isso que tem esse toque, assim, nessas almofadas. Tem a espuma que foi escolhida e o tecido mesmo. Esse é o desafio do projeto mesmo, porque como ele trata de um ambiente central, e a gente não queria deixar ele aberto para não ficar exposto demais ao público em função do bistrô. E, ao mesmo tempo, para fazer esse fechamento, a gente não queria usar algo sólido, como paredes. Então, essa solução do painel foi excelente, porque a gente usou o tecido, muito leve, com essa impressão, e ela veio toda sustentada na estrutura do teto, que não permitia, nesse caso, que se usasse um elemento pesado. De mobiliário solto, a gente tem cadeiras transparentes, porque o ambiente está todo bastante escuro, com essa luz pontual. Então, as cadeiras estão deixando bastante leves. E o banco também, que a Márcia já falou, com os tecidos, compondo com a biblioteca até. E a gente tem alguma coisa de mobiliário, de tamboretes e tudo mais, para até aproximar, quando tiver mais gente, para ficar dinâmico. A gente também usou, então, ali um conjunto purpuri de avajures, né? Para trazer essa iluminação central, já que a gente não tem nada no teto, né? É interessante, é uma ideia bacana, né? É, muito interessante. Todos acendem ali, a intenção é iluminar mesmo, não é só enfeite. Não, todos eles acendem para a iluminação do ambiente mesmo, né? Porque a gente só tem essas luminárias que foram feitas para cima da mesa e também essas que estão ali em cima do buffet. No programa de hoje, você confere mais três projetos da Mostra de Vitrines do Casa e Design. O evento acontece até o final de julho e tem como tema personalidades catarinenses. Participam da Mostra nove lojistas, que convidaram arquitetos e designers para repaginar a vitrine, inspirados em nomes como Juarez Machado, Luciano Martins, Paulo Gouveia, Lica Paludo, Beto do Box 32, o apresentador Mário Mota, a Miss Florianópolis Juliana Lom, o crítico de arte Arry Launs e a jornalista Márcia Dutra. Dinamizar o shopping foi a intenção desta ação, que aliou comércio e cultura. A convite da Amazônia, a gente fez essa vitrine homenageando a Márcia Dutra, jornalista. E, na verdade, tudo surgiu a partir até de uma visita que fiz a ela no apartamento dela em São Paulo. O apartamento dela foi publicado na Arquitetura e Construção, a partir de uma reforma que ela mesmo fez, juntando tudo que ela mais gosta. Na verdade, assim, não seria nem uma sala de estar, nem uma sala de jantar. É um intermediário que ela mesma tem na casa dela para receber amigos, tomar vinho, que é o foco. Ela gosta muito disso. E focalizamos em alguns itens importantes que a gente notou lá. Fora o mobiliário, que ela tem um mobiliário mais clássico, mas justamente trouxemos o oposto aqui para até destacar o mobiliário da Amazônia, que é um mobiliário diferenciado, uma linha que não é tão conhecida, de fibra sintética, que gostamos muito. E trouxemos as cores que ela utilizou no seu apartamento, cristal, velas, porta-retratos. Então, o nosso homenageado é Harry Laus, que foi um escritor, crítico de arte, foi também diretor do Museu de Arte de Santa Catarina. E a gente resolveu fazer uma alusão na produção do espaço, uma alusão à palavra escrita. Então, daí o uso do preto e branco. E usamos a mobília de linha da loja, da estúdio, onde a gente escolheu os acabamentos, os revestimentos e toda essa parte. Por ser uma loja ampla, nós precisávamos criar alguns anteparos. Dentro dessa questão da amplitude, a gente, então, criou um eixo de composição marcado pelas luminárias, que nós desenhamos. E esse eixo de composição norteia os três ambientes, que são o jantar, o living e, mais adiante, o hall de entrada. Bem, a gente escolheu para homenagear o artista Juarez Machado, que é uma referência na pintura e uma expressão catarinense. E, na verdade, a gente criou a vitrine baseada numa obra dele que chama Lafette Continue. Então, que trata de boemia, de poesia, e tem todo esse jogo de cores, de traços. E a gente trouxe um pouco dessa referência da pintura para a nossa vitrine. Com relação às cores que a gente utilizou, a gente buscou a referência na tela, como eu mencionei, que a gente trata do amarelo, do vermelho, do preto, das linhas pretas, que é muito característico da pintura dele. Quartos e banheiros são os assuntos do próximo bloco. Eu já volto.